Música Dominais todos os povos Ó Senhor, ó Senhor Todos juntos, dominai todos os povos, ó Senhor Dominais todos os povos Ó Senhor, ó Senhor Bendito sejais vós, ó Senhor Deus Senhor Deus de Israel, o nosso Pai Desde sempre e por toda a eternidade Dominais todos os povos Ó Senhor, ó Senhor A vós pertencem a grandeza e o poder Toda a glória, esplendor e majestade A vós, Senhor, também pertence a realeza Pois sobre a terra, como rei, vos elevais Toda a glória e riqueza vem de vós Dominais todos os povos Ó Senhor, ó Senhor Sois o Senhor e dominais o universo Em vossa mão se encontra a força e o poder Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce Juntos Dominais todos os povos Ó Senhor, ó Senhor Todos juntos Dominais todos os povos Ó Senhor, ó Senhor